Simulação A realidade e a simulação da realidade são quase retas paralelas. Mas se estas retas só se encontram no infinito, é sinal de que o infinito está bem mais perto do que pensávamos. No futuro, o infinito vai estar mesmo atrás da porta de casa. No lado de fora, sim, mas também no lado de dentro. Um infinito para cada família, um infinito para cada cidadão. Eis um lema possível para o século XXI. Uma questão. E se a simulação da realidade for bem mais potente do que a realidade em si? E é isso que já está em movimento. As drogas psicadélicas que fazem ver elefantes a levitar na sala de estar, mesmo uns centímetros acima da mesa de jantar, substituídas pelas máquinas de realidade virtual. Mas no limite, isto, um problema. Imaginar uma multidão a abdicar da realidade e a pedir um capacete e uns óculos que a façam estar em paisagens e situações em que nunca poderia ter estado. Uns óculos virtuais para o século XVI, por favor. Uns óculos virtuais para ir à lua este fim de semana, por favor. Mas isto ainda. E quem iria votar? E como? Podemos imaginar uma distopia. Os cidadãos a deixarem de votar no mundo real e as eleições passarem para um mundo paralelo, virtual. Eleger o presidente da realidade virtual, eis as possíveis eleições do futuro. E a realidade para quem fica? Talvez para os chacais ou para outros animais famintos.